Esse evento como árbitro, olha, uma das lutas mais aguardadas do evento do Jungle Fight nº 5 é essa luta. Não tem nenhum problema, vamos fazer uma luta combativa, uma luta guerrida, vocês dois são muito bons, então mostra isso para esse público, ok? Sem nenhum problema, cumprimentos. E olha, o Carlão já falava com a gente que seria uma grande honra para ele ser árbitro dessa luta, hein? José Aldo contra Luciana Zevedo, aí o início, primeiro round. São os dois grandes nomes do peso leve hoje no Brasil. E aí José Aldo já começa chutando, chute alto, Luciana Zevedo responde na mesma moeda. Uma característica do José Aldo é que ele é do Jiu-Jitsu, né? Cria Jiu-Jitsu e se adaptou muito bem ao Muay Thai. Luciana Zevedo que vem de cinco vitórias seguidas, foram cinco vitórias e duas derrotas no MMA. Olha o chute alto do José Aldo, como ele tem desenvoltura para chutar, né? Luciana Zevedo, chute acabou passando no vazio. Luciana Zevedo entra no boxe com barba, tá nobre arco. Olha a joelhada, acabou entrando ali, mas o Luciano foi para as pernas do José Aldo, tenta derrubar. José Aldo tenta tirar ele daquela posição ali. Na verdade ele controla ali pela nuca e empurra para afastar. Vê que ele vai trabalhando bem a cintura e se esgrimou e conseguiu sair da cantativa de ele derrubar. Olha, uma grande luta como era esperado, hein? Uma grande luta entre o José Aldo e o Luciano Zevedo. Os dois esbanjando técnica. Olha como é que ele trabalha bem em cima e voa nas pernas do Luciano Zevedo. O José Aldo também saindo aí, os dois muito rápidos e técnicos, né? Incrível como os dois realmente vêm de vitórias na Inglaterra. Peso levels no Brasil, os dois são grandes nomes. E a expectativa é de uma luta equilibrada, uma luta disputadíssima. Os dois são muito rápidos, show de técnica que nós teremos no Jungle Fight. Carnão Barreto agora mandou o Luciano Zevedo se levantar. O Luciano Zevedo de calção branco. Como domina bem, empurra ali a nuca pra evitar ser derrubado. Que ele se ajuste ali, o Luciano Zevedo, que deu pressão. É, agora o José Aldo, ele coloca o corpo pra fora do ringue. Como quem diz, eu tô fora do ringue, então eu não posso ser derrubado. Tá bem ajustado aí o Luciano Zevedo. Realmente é uma luta que tá cumprindo o que prometeu. Os dois trocando bons golpes. Chute baixo do Luciano Zevedo. Na parte interna da coxa do José Aldo. Olha aí, esse chute do José Aldo é mais potente, hein? Na parte externa da coxa esquerda do Luciano Zevedo. E o chute alto do José Aldo é fantástico também. Ele solta, alterna bem, chute alto, chute baixo. Ele girou agora no seu próprio eixo pra torear, não deixar que o Luciano Zevedo o derrubasse. Mais uma vez, fica aí no chão o Luciano Zevedo. E o José Aldo não quer dar muito espaço pra ele, não. Quer ir golpeando dali mesmo. Vai trabalhando aí a guardinha aí no chão o Luciano Azevedo. É, a primeira oportunidade que o Luciano tiver, ele vai se levantar, né? Se o José Aldo der essa oportunidade pra ele. Agora se levanta o Luciano Zevedo. Os dois vão pra trocação mais uma vez. Faz bem a levantada técnica rápida. Bom golpe agora do... José Aldo, né? Exatamente. Bom upper. Como ele empurra bem a cabeça do Luciano Azevedo. Ele tá consciente da entrada. É, e mais uma vez o Luciano Azevedo ficar nessa situação, tem a impressão que o José Aldo vai dominando a luta nesse momento, hein, Borracho? Ele tá começando a conseguir evitar as entradas do... As tentativas de queda do Luciano Azevedo. Empurrando muito bem a nuca e girando no próprio eixo. Historiando as entradas do Luciano Azevedo. Mas o Luciano Azevedo é muito guerreiro. Ele vai partir pra cima do José Aldo. O José Aldo é mais rápido nesse momento da luta. Os dois com a guarda alta. Arrisca o gol, mas rapidinho, levanta-se, volta à posição de guarda e fechada e alta. Olha aí como... Que grande defesa de queda. Ele faz o sprawl, o José Aldo. De uma forma muito rápida, não dá a menor chance pro Luciano Azevedo. Obriga a ele se jogar de costas e oferecer a guarda. Aí mais uma vez é levantada a técnica. Deu até espaço dessa vez o José Aldo. Bom cruzado do Luciano Azevedo. Olha aí, mais um bom chute também na parte externa da curta esquerda. O Luciano Azevedo, o José Aldo. Ele tem uma facilidade, né, pra chutar. A perna vai com muita desenvoltura, realmente. Como combinou bem. Primeiro com chutes e depois partiu para os socos do José Aldo. Fazendo boa combinação. Agora, boa combinação também. Foram três golpes seguidos do Luciano Azevedo. Ele imprensa nas cordas o seu adversário e tenta puxar as pernas pra derrubar. Ele tem uma sequência aí, um, dois, três. Jebe direto cruzado. E encurtou a distância o Luciano Azevedo. Mais um golpe cruzado ali na saída do Luciano Azevedo. Grande combate, hein? Jungle Fight 5 pra você. As duas vagas bem coladinhas na costela, bem... As duas bem postadas, bem fechadas aí em cima do ringue. Muito equilíbrio, muito equilíbrio aí nesse round. Grande luta, muita técnica, aplausos. Os dois merecem realmente esses aplausos. José Aldo enfrentando o Luciano Azevedo. Realmente está aí correspondendo às expectativas de um grande combate. A gente está revendo alguns momentos da luta nesse ângulo aí. No teto do ginásio, pegando de cima o ringue. Você viu como a perna do José Aldo vai lá no alto, no rosto do Luciano Azevedo. Ele faz uma boa sequência de perna. Ele chuta embaixo e chuta em cima. Aí, tentou entrar com a joelhada na hora da entrada do Luciano Azevedo. Luciano Azevedo, que já teve a oportunidade de disputar o Meca, né? Disputou o Meca 11, que foi em outubro... Perdão, em maio de 2004. E acabou derrotando o Suyan de Queiroz na oportunidade. Dando água aí para o seu pupilo, né? O Dedé Pederneiras para o José Aldo. José Aldo que também já teve luta no Meca. Lutou no Meca 12. E derrotou o Anderson Silvério, perdão, por nocaute. No Meca 12, o José Aldo. Aí, o Carlão Barreto agora faz uma contratação do Jungle. Onde o Jungle for, o Carlão Barreto estará como árbitro, se recuperando da sua lesão, pretendendo voltar aí em 2006 para lutar. Verdade. E dando uma ajuda também na organização do evento. Quer dizer, ele é uma ponte aí com os lutadores também. Enfim, o Carlão faz de tudo um pouco no Jungle Fight para melhorar cada vez mais o Jungle Fight. Aí, o início do segundo round. Bom golpe aí na sede do José Aldo. Bom cruzado, muito potente. É, dificuldade do Luciano Azevedo desde o primeiro round é corresponder à velocidade do José Aldo, né? Os golpes saem com muita velocidade. Vai sempre ver que ele muda de base aí o Luciano Azevedo. Esperou a sequência de jab direto do José Aldo para entrar. O José Aldo faz um bom espronto. Sai rápido e já tenta colocar um golpe na saída. O José Aldo está esperando as entradas do Luciano Azevedo. Ele vai pular para fora. É, vai tentar derrubar mais uma vez o Luciano Azevedo. Tentando puxar a perna do José Aldo que se defende bem. Mas agora acho que não tem jeito não. Tá aí, ó. Primeira vez que o Luciano Azevedo consegue ficar por cima aí, derrubar o José Aldo. Vamos ver o trabalho dele aí por cima. Aí a escola da luta livre e a escola do jiu-jitsu. Olha, é uma luta de... De pesos leves que não deixa nada a desejar em qualquer evento de MMA do mundo, hein? Essa luta. Técnica dos dois é uma técnica invejável. Do José Aldo e do Luciano Azevedo. O José Aldo vai tentando dominar ali o braço direito. Pé na virilha agora para sair o quadril e tentar um ataque de braço. Olha aí, passou a guarda, hein? Passou e com muita rapidez, muita técnica do Luciano Azevedo. Já montou, montou, tentou explodir o José Aldo. O Luciano Azevedo vai para as costas dele. Vai se ajustando na posição, não deixa o José Aldo sair e acabou que ele... É, agora o José Aldo foi o seguinte, ele escorregou para fora do ringue. Exatamente. Passível de punição. Torcida não gostou, o Carlão Barreto também não. E levou uma advertência agora do Carlão Barreto, o José Aldo. É, vai ter que voltar ali na mesma posição. Ou seja, o Luciano Azevedo nas costas do José Aldo. É, ajustou a posição ali. Olha o Luciano Azevedo, como ele vai tentar voltar a buscar uma finalização para cima do José Aldo. O José Aldo de costas fica numa situação difícil, porque ele não vê o adversário. De onde é que está partindo o golpe? Olha o José Aldo, aos pontos ele vai girando, hein? Luciano Azevedo com o triângulo fechado ali na cintura. E vai acompanhando bem a movimentação, vai mochilando aí no José Aldo. Vai tentando esticá-lo. O José Aldo fica aí, incolhido que se esticar vai complicar mais ainda do que já está a sua situação. Verdade, viu, Borracho? Se esticar aí vai ficar difícil para o José Aldo. Está tentando pôr na posição, tem conhecido como espalhar o frango. Mas o José Aldo vai se mantendo ali na posição. Ticuldade muito grande do José Aldo. Olha só a tentativa de finalização do Luciano Azevedo. Pode finalizar, finalizou! Vitória de Luciano Azevedo no finalzinho do segundo round. Uma grande vitória do Luciano Azevedo. O José Aldo vinha dominando a luta. E ele é um guerreiro, realmente, Luciano Azevedo. É um guerreiro, ele foi para a finalização nas costas do José Aldo. Uma grande luta. O cromado aí com uma felicidade muito grande, abraçando o Luciano Azevedo. Vê que ele viu a posição, esperou, estava justo. Acabou que ele se jogou para trás, puxou o José Aldo e o esticou. Ali já não tinha mais chance, ele dominou completamente a posição e conseguiu a finalização. Aí foi o momento em que o Luciano Azevedo... Entrou e respondeu bem com o cruzado na saída do José Aldo. É, estamos revendo alguns momentos até que o Luciano Azevedo conseguiu derrubar, né? Depois que ele conseguiu derrubar, você está revendo aí o Luciano nas costas do José Aldo. O José Aldo ficou numa situação muito difícil. E aí, no momento em que ele estava no triângulo, em volta da cintura, ele se jogou para trás, esticando o José Aldo. Ele sentiu que estava firme na posição e trouxe bem. Bela finalização do Luciano Azevedo. Grande vitória do Luciano Azevedo, sem dúvida. Márcio Cromado numa felicidade muito grande. E aí, o Luciano Azevedo, do RFT, do Renovação Fighting, conquistando uma grande vitória, uma luta difícil. Essa vitória tem que ser muito valorizada pelo Luciano Azevedo, sem dúvida alguma. Exatamente, vitória do lutador da RFT, da Luta Livre, conseguindo uma bela finalização, com muita técnica, com muito boa movimentação, Luciano Azevedo. Tiago Brant. E eu estou aqui com o vencedor desse confronto, Luciano Azevedo. Você esperava vencer o José Aldo, assim, até com certa facilidade, sendo que ele era um dos bichos papões aqui do Jungle Fight. Cinco lutas, cinco vitórias. É, primeiramente, a me desculpar, mas eu queria agradecer meus patrocinadores. Primeiramente, Deus Todo-Poderoso, minha mãe, que rezou por mim muito, Márcio Cromado, Leandrinho da Grande Rio, Marilson Deltinho e Marilson da Tatame. E com relação ao meu aniversário, ele é muito duro, entendeu? Bem preparado, não considero que foi uma luta fácil, mas a luta hoje em dia está muito difícil falar quem vai ganhar, entendeu? Foi muito boa a luta, muito dura. E agradecer a todo mundo que desejou por mim. Obrigado. Isso aí. Está aí o Luciano bastante cansado e, mais uma vez, reverenciando seu adversário, né? Aqui no Jungle Fight não tem luta ganha, Lucas. Com certeza. Paulo Borracha, é uma luta que em qualquer evento de MMA no mundo, estou falando de Pride, de Ultimate, pesos leves como esses aí, são difíceis de achar, foi um lutaço, né? Exatamente. Essa categoria de 70 aqui, vale lembrar que o GP dos leves do Prado foi 73 e você vê aí o nível técnico, né? Dos dois lutadores aí, o Luciano Azevedo está de pá.